e aí pessoal tudo bem espero que seja tudo bem bom hoje vou tirar não tem recados para hoje milagre vou compensar o que eu falei um pouco antes hoje vou tirar uma tiragem com tarot dos orixás tá tem mais de 5 6 7 8 por aí né e várias tá eu tenho estressa são diferentes é um tem mais cá 70 e poucas cartas outros tem 22 e nós vamos ver assuntos gerais aqui não deixe no local religioso tudo de buscar força na espiritualidade a arancar cada um eclético da pessoal tem vários assuntos notícias vão ver as vezes vídeo de plantas de flores eu vou fazer assim a tiragem que tem do passando as duas brigadinhas alguns brigadinhas se cumprir a promessa eu vou fazer tiragem com mais opções sim não só única quando é uma tiragem única que bom que se identificar mais com a fileira número 2 ou tarot 2 ou 3 mas geralmente toda aquela tiragem é é para aquela que é o jogo né mas vocês abstraem retiro que eu vou pôr para vocês umas botas é mais o 2 é o 2 é tudo certo tá pessoal é realmente eu não tenho muitos eu não tenho recados tá um aqui só falar assim ó eu tenho um recado da espiritualidade mesmo que eles mandaram você fazer as limpeza e terem fé fazer sempre orações não importa onde vocês forem canal evangelho canal espírito aqui no tarô umbanda nação candomblé leva tudo outros mas terem fé e vai fazer as limpezas se proteger porque tem ataques espirituais e vira às vezes acaso alguma coisa vocês você sente uma energia negativa por causa disso aí se não faz tanto a oração tá colocar turmalina negra no nos bolsos um cada bolso que tem a preferência do umbigo para baixo limpeza geralmente o bumbinho para baixo tem umas limpeza proteção assim que acima um pouco da cabeça mas geralmente é um bumbinho para baixo vamos lá então já embaralhei vamos lá o chumaré tá vindo novidades sempre vocês tá o chumaré geralmente assim ó seis meses homens seis meses a minha mulher a cobra a homossexualidade e bissexualidade favorece relações homossexuais e bissexuais ou amigos tá mas nesse contexto que eu senti que eles incluíam novidades por exemplo vai dizer o que que é agora aqui tá tá muito apreensivo que nem disse o papel pegando carga ou sentindo uma situação sem saída desesperançosa esperançosa ó mas vai ter a solução 11 beijo vai te trazer um clareamento e beijo também clareamento claro pode ser vai trazer dói doçura acalmar e vai se encontrar perante assim algo difícil desafio depois mas vai tirar de letra tipo assim ó tu entrou no novo emprego tu não sabe como lidar como fazer se acha muito assim apavorada mas vai trazer a solução vamos ver o ícone só respeite as crianças aqui o ícone no sentido assim ó as crianças por exemplo se é uma pessoa que é da religião fez algum rito alguma coisa ou médio uma outra pessoa misturada não pode tocar na cabeça que a gente já comentou um comentário se é o próprio algum algum lá na af não pode tocar nas roupas nos vestes então aqui o que que me fala o primeiro conhecimento vou passar depois a intuição as outras coisas para cuidar com os rituais a ser cuidar assim ó respeitar as outras pessoas de outras religiões que nem vai ter ataques religiosos nem falando mali no vamos lá nos anjos do 17 ao 21 20 21 saíram é que foram duas chaves saíram a mesma coisa não saiu o vinte e o vinte e o novo e ataque de outras religiões e ataques de pessoas estão se controlar isso a gente se aproxima perto de algum lugar ele vai tipo assim rodando né um oi chá né uma entidade podemos assim não a rodança aproximando então o que que é aqui respeitar a aquelas pessoas respeitar o limite tu se dá o limite respeitar se afastar também e aqui nesse contexto que tá falando duas vezes que acontece tá desesperado vai haver novidades tu não sabe se valer estabilidade no amor um dos negócios e tu quer se afastar das pessoas a sua energia se tu vai se afastar dos seus sonhos não deveria tá se for do bem mas se afastar de energias encostos energias pesadas sim porque que tá falando isso tá tá cuida da tua alimentação cuida o que também tem o povo do oriente em cima tão me assoprando tá não tô tô vendo mas é a intuição que tá assoprando xangô agudou xuxiça cuida que tu faz tu faz para não se praticar então se tu quer ter algo correto já faz um planejamento antes que eu chamarei também é um planejamento não sai tocando pelos piloto as coisas erradas e o xangô reforça de um com os outros só faça um planejamento tá ó o ba só cuidado os ciúmes cuidado se pessoas querem te ter ciúmes que querem te controlar querem te podar tipo assim ó não faça isso sabe que tu tem um talento xangô que tá chegou também talento xangô é como se fosse um morro a montanha é o sucesso o talento às vezes é vítima de uma perseguição eu vou ter que passar porque estão passando tu pode ser homossexual sofrer preconceito homo bi ou alguma pessoa que conhece envolvida e tá afetando a amizade que eu bato a minha amizade profissão nesse caso tá e tu pode proteger ela também protege tá no teu caso o teu conto se for tu também protege por teu contexto também assim ó tu se cuide se deu valor se valorize mais na profissão dia assim ó o caso ao bar que ela é controlada né não tu não vai me enganar porque sou do lado de xangô tá tu não vai me enganar tu não vai fazer algo errado eu posso eu tenho meu talento e dá que tu fala que tu faz tá ou do eu chamo de odú só resumo é o teu destino e aqui realmente reforça o cuidado que tu fala que tu faz porque assim tu tem potencial potencial para virar esse jogo de 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 coisa ruim karma de tristeza de morte de de doença de de se prejudicar porque o caso muito negativo do ego é isso aí tá e vai melhorar justamente tem esforço potencial para melhorar mais umas duas ó a saúde tem a confiança em ti tem a fé começa a rezar rezar vai mudar as coisas mesmo que demore ainda um pouquinho eu logo me der aqui reforça questão da bissexualidade a gente falou isso fechou o jogo iniciou com bissexualidade pode ser homossexual pode também mas aqui assim ó como se eu mulu do lado eles estão repassando também eu já sei também pelo conhecimento descrição com tua roupa com tua aparência ou assim ó não queira se quando se diz atacar se defenda mas não queira atacar tipo assim para prejudicar um negócio se tu sabe que aquilo que tu fizer vai te prejudicar vai te atacar não faça coisas erradas isso que eu tô dizendo coisas erradas não faça tá ó que a espiritualidade tá te guiando porque assim ó tu tem a vida tu pode fazer tudo que tu quer é o louco mas não é por isso que tu vai seguir teus instintos fazer coisas erradas tá porque a espiritualidade tá te protegendo o xalá tá xalofo e assim ó tem muita mediunidade mas não é por isso que tu não tem esse potencial de mediunidade é o xó se vai perder ação por dado que se tu perder se temperamental isso que eu quero dizer vai botar tudo a perder no caso nem que é o lado negativo tá aí para ter essa justiça de novo na tua vida para abrir teus caminhos que é o algum vai ser mais difícil vai ter que fazer muita reza muita oferenda muita passar esse tempo entendeu isso que eles falam muito aqui para que tu ter essa oportunidade que saiu ó e aqui me remete muito ó saiu ó Oxalá e Fá que é o tempo destino Imanjá oportunidade Oxum que é a oportunidade Nanã que é a sabedoria e Oxalá então tu seguir por tudo correto faz tudo correto para não perder essa oportunidade então aqui o que que mostrou vou resumir assim para quem tá meio aérea ou não não captou muito tá garoto tá ó vai ter oportunidades na tua vida tá tu não vai saber muito como lidar na hora pode ser um emprego só cuide com pessoas com crenças diferentes ou se há superiores ou conhecimento diferente ou também as que são superiores respeite hierarquias tá e essa cara fala muito disso e algum e algum tá o que antes era difícil isso que eu ia falar uma mensagem que antes era difícil e era muito em breve acionar fácil e pouco tá vai adquirir experiência pode ser um emprego tá não desperdiça oportunidade por um comportamento bobo tipo assim ó eu vou mostrar na profissão e coisas agressivas e o política alguma coisa sim porque política muitos até pode ser beneficiado favorável mas você entende o contexto quer dizer porque aqui tem muitas pessoas e aqui tem pessoas que se mostrarem algo e vão se prejudicar e que não sei se eu posso falar muito se eu tenho atualização deles do plano espiritual o cuidado que fala o que faz tá favorece a homo o bissexual da quem tem relacionamento assim e não desperdiça oportunidades porque o louco tu pode fazer tudo o que quiser mas controla os instintos isso de agressividade isso sim posso falar ó ó tua fé tu vai se guiar que não perca essas oportunidades a tua fé tá te protegendo mas não perca as oportunidades Oxalá e Oxóssi porque se tu perder essa oportunidade em Ansan dificilmente tu vai ter outra Exu tá ó e Xangô vai fazer a te fazer a justiça Ogum e Babola de Ixá dificilmente vai ter outra vai ter que fazer muitos trabalhos ou Olimpíadas espirituais e coisas tipo se alguém pode perguntar qual é tua religião tu diz isso aí depois eu te conto tu pode perguntar tua sexualidade tu diz ah depois eu te conto ou vai enrolando não sei porque aqui me veio assim ó eu tenho que ser sincero com as caras porque infelizmente espiritualidade eles disseram que não fala muito mas eles disseram que dessa forma eu posso falar é alguma barreira que vai ter muito tua não se achando capaz potencial alguém te perguntando fazendo piadinha ou te provocando ou já tá acontecendo isso tu tem que te controlar muito tá qualquer coisa tem delegacia e aqui tem casos de alguns que estão sendo agredidos ou pode sofrer algum tipo de agressão mas na fala tu ouvir né então tu tem que controlar que veio batiragem muito disso aí de perder oportunidades de cuidar com os que falam os destinos porque tu pode perder oportunidades eu não sou isso pra mim qualquer pessoa é bem vinda aqui eu feminino eu payers eu 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 para lá. Aqui também eu vi muito família. Família, tu pega e se afasta com todo o ambiente ou se tiver briga, se não ensinei. Bota o copo com sal grosso, um pouquinho de água, metade com água e sal grosso, deixa uma semana e vai trocando toda semana. Ou até que ele cristalizar, tá duro de subir, ou formar muitos bolinhas. Senão que todos os encostos de energia negativa foram nele. Se ele formar bolinhas ou se ele cristalizar. E troca. Se for com relação, fizeram algum trabalho, uma magia, vai no local religião, desfaça, se não puder, vai sempre tomar passo na igreja ou outro local. Busque sabedoria com pessoas mais velhas, busque conhecimentos espirituais. Tem um livro que ajuda muito a pessoa lê, sempre vai, livros espirituais, livros assim de desobsessão, tem um livro espírita de desobsessão, que ajuda a limpar muito. Tá? Talvez eu diga até. É isso. Não perca o teu brilho, não deixe de ser quem tu é. Aqui tá falando muito isso aí, que a pessoa deixa de ser quem é. Não, não deixe de ser quem tu é. Apenas dê resposta ou se afaste de pessoas invejosas, pessoas assim, ó. Que tragam muitos problemas. Essa carta não é muito, né? Mas saiu mais do Exu, eu posso dizer. Porque cada Exu e cada Tarot dos Orixás é uma coisa, tá? Mas pode servir a nossa intenção. Porque Exu é o nosso amigo, ele nos ajuda. Quem incorpora nas igrejas evangélicas ou outros locais religiosos diz que Exu é mentira. Se diz, se faz o mal. Perdão, se diz, se faz o mal, mentira. Porque Exu é o nosso amigo, só quer o nosso bem. Exu tá acima de nós, é mais evoluído que a gente. Tem uns patamares, não é o que eu disse? Tem acima de nós, tem Exu, pretos velhos e vai indo. Então, se afaste pessoas negativas e tu tá sugando muita energia. Coloca as tuas malinas negras no bolso, ou aqui, na mesa, ou em volta. Faça as coisas se não tiver problema. Se tu não for alérgico, defumação, excesso, aí vai indo. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Opa, o ângulo da câmera aqui. Espero que você tenha gostado, não sei onde é o ângulo. Tudo de bom, amém? Achei, curta, compartilha, dê o like. Então, é uma nova etapa que tu vai se dar bem. Só não, deixa ninguém te acusar, agredir, e tenha autoconfiança. Vai dar tudo certo. Tá bom? Reze sempre antes de dormir. Faça sempre evangelho no lar, ou orações, ou alguma coisa. Manda os encostos, energia negativa pra luz. Sempre se proteja, se limpe. Não é por acaso, saio antes no recado, antes no início, que isso aqui vai te ajudar muito. E confie mais, vai dar tudo certo. E depois nós vamos vendo outros tirados do futuro que vai ajudar vocês. Tá bom? Amém, achei tudo de bom. Tchau, tchau.